Quando a lua Cobre o mar Mas me deixa te ver partir Num instante, no olhar Viu só acordar Por detrás do teu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim E o teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Num instante, no olhar Viu só acordar Por detrás do teu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltar 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 Aqui, me perco nos teus olhos e mergulho sem pensar se voltarei. Amém.